Você precisou ir no médico, apresentou o atestado para a empresa e ela não aceitou? Será que ela poderia fazer isso? Existe limite na lei para o uso dos atestados? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal Você Entendeu Direito? Bom, o atestado médico, como o próprio nome diz, ele só é válido quando ele é fornecido por um médico ou um cirurgião dentista, um odontológico que seja necessariamente de emergência não enfermeiro, não psicoterapeuta, fisioterapeuta é o médico porque ele tem um caráter de emergência é algo que você não pôde prever e combinar com o seu empregador de entrar mais tarde ou sair mais cedo que é diferente daquele atestado de comparecimento que muitas vezes você vai no pronto-socorro, passa na triagem aí eles te dão alguma medicação para a dor e você está aguardando para voltar com o médico e pede aquele atestado que você compareceu ele é assinado ou por um enfermeiro ou por uma recepcionista logo, se não tem o CRM do médico bonitinho e a assinatura dele a empresa não é obrigada a abonar sua falta assim como a consulta de rotina que às vezes você passa, o médico te dá o atestado assinado com o CRM mas como é uma consulta que não é urgente você poderia prever e comunicar ao seu empregador ele pode ser que não seja aceito para abonar a sua falta para abonar a sua falta como melhorar a voz de taquara rachada este é o tema do vídeo de hoje vai depender da convenção coletiva ou do próprio regimento interno da empresa que pode colocar um limite ali até três atestados a cada semestre para consultas isso daí já não é mais tão obrigatório quanto aquele atestado emergencial e isso também vale para procedimento estético que não seja assim uma cirurgia reparadora ou alguma coisa necessária que tem previsibilidade o empregador não é obrigado a abonar psicólogo, fisioterapeuta tudo isso você tem que em regra marcar em horários que sejam fora do seu horário de serviço já para o caso de acompanhante a regra também é não abonar a falta mas a lei prevê como obrigatório assim como comissão coletiva e regulamento interno pode ter disposto de forma diferente também mas a lei fala que até dois dias o marido ou companheiro pode acompanhar a esposa ou a companheira no exame de gravidez ou na consulta de gravidez durante o período gestacional ou para o empregado que precisa acompanhar filhos menores de seis anos mas com limite de um dia por ano ou seja, você ainda precisa marcar em horário fora do serviço mas o que acontece muitas vezes é que também não adianta a empresa obrigar você a estar lá e sua esposa vai fazer um exame que vai descobrir se ela tem câncer e aí você está com a cabeça lá você não está se dedicando para o seu trabalho então o que a gente aconselha é sempre comunicar ao seu empregador porque ele pode muito bem não considerar uma falta deixar as horas em aberto num banco de horas e você compensar isso num outro dia ou fazer de alguma outra forma dobrar o período numa outra ocasião porque se ele coloca como falta ele pode descontar o seu descanso semanal remunerado você pode perder dependendo da quantidade de faltas alguns dias de férias e tem várias outras consequências que é até interessante a gente fazer um vídeo só sobre isso e se for de interesse de vocês deixem nos comentários e é importante também apontar para vocês um detalhe rasura porque muitas vezes o empregado pega lá até as 15 horas ele vai e joga a perninha para falar que ficou até as 16 atestado comprado ou falsificado é crime tanto para quem vende quanto para quem compra e vocês podem ter uma pena de até 6 anos por falsificação de documento já se o atestado é idôneo se ele é limpo né que a gente fala se ele é verdadeiro a empresa não pode se recusar a receber se ela se recusar guarda uma cópia ou até mesmo original com você que cabe reclamar isso na justiça trabalhista depois e a responsabilidade do pagamento quando você fica afastado até 15 dias seja um atestado de 15 ou vários atestados que somando dá 15 dias consecutivos a empresa é que banca teu salário abonado abonado uhul lógico não vai te dar VT e VR porque você não foi trabalhar então isso ela pode descontar mas ela tem que pagar como se você tivesse ido a questão do salário e do DSR que é o descanso semanal já para a partir de 15 dias você afasta pelo INSS podendo ser como auxílio doença ou como auxílio acidente do trabalho e isso também é um tema muito cheio de detalhes que se for de interesse de vocês deixem nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre isso e se você já passou por alguma situação ou tem alguma dúvida pontual também pode deixar aqui embaixo que a gente vai responder com a maior brevidade possível e não se esqueça de compartilhar o vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreva no canal ative o sininho e até a próxima